Fala meus amigos do YouTube! Ferzinho Pepe na área Você sabe qual que é a diferença deste quarto para este quarto? Não sabe? Vou te mostrar E é essa E é essa E é essa Galera, hoje vocês vão ver o nosso mais novo queridinho o quartzo com petróleo Tá? Vamos falar tudo Vamos acender a luz e começar nosso vídeo de hoje Vou colocar aqui no nosso tripézinho Hoje estou com o tripézinho aqui Nossa luz ultravioleta E vamos começar, gente Galera Vou puxar o zoomzinho aqui Olha que coisa mais tchuk-tchuk do Brasil e do mundo Quem vê olha assim e fala assim Nossa, Ferzinho Isso é um quartzo de diamante Herkimer Ou isso é um quartzo diamante Né? Ou simplesmente isso é um quartzo biterminado É aí que o cavalo derruba você É aí que você cai do cavalo Galera O que são essas peças Que apresentam uma tonalidade meio marrom Meio preta dentro Gente Essas peças Elas são Os golden Enhidros Mais conhecido na vulgata como quartzo com petróleo Vou explicar tudo Calma Não vai sair do vídeo aí Que daí vocês ficam falando Nossa, Ferzinho tá falando bonito E ele não vai explicar nada Wait Esperem Vou explicar tudo Na verdade Muitas vezes Confundido com o quartzo Herkimer Gente Essas pedrinhas Elas vêm do Paquistão Tá? São formações de quartzos milenares Certo? Que são formadas Em bolsões Que contém Petróleo Isso mesmo O óleo Mais natural Do mundo O óleo Feito pela natureza Feito por Deus Então essa peça É muito especial Vamos começar Né? Depois eu vou tentar Gravar também Na luz ultravioleta Vocês vão ver Que vai ficar Um negócio Muito dez Gente O que significa Golden Enhidros Eu vou Sempre marcando aí A palavra Enhidros Significa Água Dentro Enhidros Água Dentro E o Golden Enhidros Significa O ouro líquido Porque esse quartzo Quando ele foi descoberto Provavelmente Depois Eles viram Os óleos Dentro dele Esses pequenininhos Contém muito óleo Dá até pra ver Que eles são amarelados Os pequenos São os melhores Por incrível que pareça E parecem diamantes Ó Os balõezinhos Né? Não sei se tá focando aí Tô meio que gravando aqui Olhando pro lado Mas o que acontece Gente Essas peças Vieram no Paquistão Né? Só existem naquela região Do Paquistão Então são formados Esses quartzo Nos bolsões Milenares Onde contém petróleo Óleos Né? Óleos naturais Coisa da terra mesmo Nada Feito pelo homem E descobriram Que ele possui Essas quantidades De óleo Dentro E a reação Do óleo Mais puro Do mundo Né? O petróleo Ele reage Com a luz ultravioleta Ficando Verde florescente Amarelo florescente É uma coisa linda Esses quartzos Eles podem ser Tantos pretos Dentro, né? Pedraços pretos Quanto marrons Né? Que são Essa formação De óleo Em suas Internidades Ó lá Olha o óleo lá Isso é óleo E o que acontece, gente? Quando o óleo é aquecido O que acontece? Ele fica muito Muito mais Né? Volátil Ele fica Ele fica muito mais Corrente, né? Ele é grosso Depois ele é fina E a própria Condição nossa De calor do corpo Quando nós seguramos A pedra Ele pode Liquidificar Aqui dentro E Se mover Então Com uma análise Minuciosa Vocês podem encontrar Dentro desses quartzos Bolhas De De água, né? Oxigênio Água E também Né? Bolhas de metano Que ficam dentro Do petróleo Aí fica igual Aquelas calcedonas Aqueles quartzos Que você vira assim, ó A bolinha anda lá dentro Só que é metano E óleo Né? Essa peça também Ela contém um mineral Que se chama Asfaltita Por incrível que pareça, né? Que é o asfalto natural Literalmente É um asfalto natural Mesma composição do asfalto Né? Que vai o óleo Né? O petróleo Ele contém dentro desse mineral Quando É possível Captar Essas bolhas Olha isso aqui Que lindo, ó Quando é possível Captar essas bolhas De De metano Ou Quando o óleo Se liquefaz E você tem essa Jogada assim Ele vai pra lá e pra cá Eu vou colocar alguns vídeos aí Algumas fotos também A peça se torna Muito mais cobiçada Muito mais rara Né? E Consequentemente De valor mais agregado Bom Eu acho que eu falei Mais ou menos Tudo O que eu entendia Né? Existem várias curiosidades Na internet também De local de extração De onde foi achado primeiro Quem achou Né? Mas Olha só que lindo Mas eu venho com a proposta Aqui de fazer Dois vídeos Sobre esse material Né? Um é Com essas Capacidades Básicas dele Né? As características Básicas dele E Depois um ou outro A gente vai tentar Mostrar o óleo Se liquefazendo Lá dentro Gente Vai tá bizarro Vai tá monstro O vídeo Tá? Então vamos lá Deu pra ver Mais ou menos Aqui Como que é A clivagem Como que é O formato E eu trouxe aqui Os diamantes Herkimer Né? Os quartzos Herkimer Deixa eu só tirar O celular Da base E continuar Aqui o vídeo Pronto galera Eu tirei lá Do tripé Pra ficar mais fácil Pra mim correr As mãos aqui Então esse daqui Gente É o famoso Herkimer Diamond Né? Que é o cristalzinho Que falam Que é os quartzos Diamante Que eles são Né? Possuem Uma forma Pionar Né? E também tem Umas manchinhas Muito loucas Dentro Né? Esse aqui É o Herkimer Porém esse daqui É o nosso quartzo Com petróleo Olha a diferença Gente Vocês estão vendo Ali dentro Dentro dele Desse formato Eu vou estar Tudo colocando Aí na tela Pra vocês As fotos As curiosidades Dentro ali Tudo isso aqui Tudo isso aqui Que vocês veem Amarelo São Óleo Né? E o que acontece O óleo É muito usado Na energização Nos tratamentos Inclusive Até de religiões Né? O óleo É uma coisa Muito simbólica Então Esse quartzo Ele se torna O mais belo O mais exótico O mais curioso De toda a família Do quartzo E energeticamente Falando Ele é muitíssimo Cobiçado Porque ele contém O óleo mais puro Do planeta Dentro dele Né? Então muitas pessoas Usam como tratamentos É... De litoterapia Cristalterapia Energização Né? Então nós trouxemos Algumas qualidades Aqui pra vocês verem Né? Vou estar tentando Segurar aqui Tentar não tremer Né? Porque Eu estou com o zoom Ligado Ó Lá dentro Tem óleo É isso mesmo Petróleo Não dá pra falar Óleo Sem falar Petróleo Né? Porque É o combustível Fóssil Natural Aí Há controvérsas Né? Que não é fóssil Mas Estamos achando No fundo da terra Vamos falar Que é fóssil Né? Uma clivagem Muito bonita O quartzo Né? Então agora Vamos Fazer um teste Básico Aqui da luz negra Voltei aqui Nosso celularzinho Né? Eu vou puxar mais pra cá Pra mim não precisa ficar com a mão lá Porque com a mão lá Aqui é muito baixo Né? Eu bato aqui Então aqui ó Esse aqui são os Os herkmerzinhos Né? Que são muito parecidos E os outros são O nosso golden Enidros Enidros Eu não sei como é que Pronuncia né? Não falo grego Não falo latim Não falo É... Arzebaijão Gente Mas vamos lá Olha Que delicadeza Né? Eu vou deixar o celular Posicionado aqui Eu vou pegar a minha Black light syndrome Que é a luz negra Né? E vamos lá De longe Eu vou pôr E eu vou aproximar Vocês estão vendo os pontos Cintilantes? Ah Ferzinho Isso aí é Refração Refração da luz Tá Vou pôr no No quartzo normal Esse aqui é o quartzo normal E esse aqui é o quartzo Com petróleo Gente É divino É bizarro Né? Não tem como apagar mais a luz Aqui por causa das janelas Né? Mas aqui dá pra ver perfeitamente Esses são os melhores Ó Esses quartzos menores São os que estão Com a maior concentração De petróleo Né? Lembrando que Todo esse material Vai estar disponível Aí pra colecionadores Para investidores Os nossos Nas nossas lojinhas Né? Shopee Facebook Instagram Deixa eu puxar mais pra cá Olha só gente Tudo isso Claro que o celular Vai me dar uma Vai me dar um trabalho Pra gravar tudo isso Né? Ele dá um capta De acordo com os nossos olhos Mas olha a diferença São um quartzo normal E um quartzo com petróleo Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Muito Espero que tenham gostado muito Porque isso aqui gente É coisa que Nego se arrepia aí Eu nem sei se tem Pra vender por aqui Só sei que eu gostei E vou guardar Na minha coleção Uma coleção Fina e exigente Né? O pessoal gosta muito Vamos pôr aqui Assim Ó E ver se dá pra Captar alguma Alguma imagem Bacana Fazendo tudo sozinho É difícil, né? Deixa eu pôr mais longe Ó Essa parte que vocês estão vendo Que tá mais clara É todos os brilhos deles Né? É difícil gravar O celular ele Com a luz negra Ele não foca, né? Mas aqui acho que ficou Muito claro, né? Ó Tô com a luz negra longe Ó Onde é que tá a luz negra Aqui, ó E eles acendem De uma forma Estranha Ó O outro não acende nada A luz tá ali, ó Esses daqui Acendem Bizarramente, ó Beleza? Então Próximo vídeo Que eu farei Se tiver mais alguma Curiosidade Eu complemento Tá? Mas de fato Eu vou tentar Descobrir uma bolha Algum metano Aqui dentro Pra mostrar pra vocês Como que é essa reação Beleza? Vamos acender aqui Vamos voltar o zoom Será que dá pra fazer Um super zoomzinho aqui? Vamos ver se dá Tem um super zoom, galera Não Depois vocês esperem Por que eu trouxe A bandeira do Brasil Aqui, ó Brasil Imperial E depois vocês vão ver Isso aqui, ó Aguarde Não vou falar mais nada Aguarde Super zoom na tela Olha só que maravilha Nossos cristalzinhos Eu vou puxar um aqui Desse daqui Mais pequenininho Que é os que contém Mais óleo, né? E vamos tentar dar um Super zoom É difícil trabalhar aqui Gravando Puxo o zoom aqui Ops Ops Aí, ó Não pega, né? Na verdade Não é que não pega O celular não pega O celular não vai captar Aqui Perfeitamente Eu tô vendo muito Perfeitamente O óleo aqui dentro Tudo isso é óleo As vezes o super zoom Também não foca, né? Tô aproximando ali Sei lá Duzentas Quinhentas Vezes, né? Mas basicamente Era isso No qual eu queria Mostrar a vocês Ó Aqui dá pra ver Legal Deixa eu dar um Super zoom Nada aqui Estão vendo Essas partes pretas Tudo petróleo No quartzo Que parece o diamante Hercimer Aí vocês viram lá Eu coloquei os lados Ali, né? Pra ver a Pra não ocorrer Dúvidas Né? Ah, é um diamante Hercimer? Ah, é um quartzo? Ah, é um biterminado? Não Isso aqui É o Golden Hydrus É uma coisa específica É o mais exótico E cobiçado Da família dos quartzos Tá bom? Dos quartzos Aparentemente Comuns, né? Porque ele tem Uma aparência comum De quartzo Olha só Olha lá O petróleo Lá dentro Então é isso, galera O vídeo ficou longo Não sei se ficou bom Não sei se vocês gostaram Né? Tem alguma dica Pra gente melhorar Solta o verbo Que é nóis Segue nós Instagram Facebook Vai conhecer A lojinha da Shopee Tá bizarra Isso aqui Vai estar disponível E Depois Esperem que vai ter um desse também Forte abraço A todos Deus abençoe Tchau Obrigado.